Fala, Bruno! E aí, Maurício, tudo bom? Boa tarde, tudo bom, cara. Prazer estar aqui de novo. Obrigado pela gentileza e pela generosidade de me lembrar de mim quando o tema é petróleo. Obrigadão, cara. Eu que agradeço a disponibilidade em falar. Sei que você está concorrido pra caramba aí, né? Quer chamar o petróleo. Então, agradeço muito o convite. Antes de você se apresentar, Maurício, só para colocar o pessoal na mesma tela, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo nessa live? Na segunda-feira, eu comprei cotas de um ETF chamado USU, United States Oil Funds. E esse ETF trabalha com contratos futuros de petróleo. E comprei para ter exposição ao petróleo, mas acontece que os contratos desse ETF estão caindo muito mais do que o patamar do barril agora, né? E isso aconteceu, inclusive, até uma grande distorção na segunda-feira, que foi o contrato que ia vencer agora, nessa terça. Venceu ontem e chegou a ser negociado por um patamar negativo, que foi algo inédito no mercado. E desde que eu comprei, até agora eu estou com uma perda de 40%. O que podemos falar com um nível bem razoável de certeza, né? Que não foi um dos meus momentos mais brilhantes. E vai ser bem difícil, inclusive, que essa posição me dê dinheiro. Porque com uma perda de 40%, eu precisaria que o mercado subisse aí, que esse ETF específico subisse quase 70%, não, 66%, para que eu ficasse no zero a zero. E até perguntaram se eu não vou colocar mais dinheiro ou não, uma posição pequena. Agora é só um trabalho de contenção de danos. Mas hoje também está acontecendo outro negócio curioso. Eu já até vi o porquê que estava acontecendo. Cheguei a postar que é os contratos subindo hoje, o contrato subindo mais de 20%, o ETF mesmo assim caindo. Então, perguntei no Instagram se queria uma live com um camarada que opera petróleo há bastante tempo, especialista nisso, e por isso o Maurício está aí. Maurício, começa se apresentando para quem não te conhece. Tá bom. Primeiro, pessoal, muito boa tarde. Obrigado de novo ao Bruno pela gentileza. A gente se falou há poucos dias, inclusive, numa live lá no meu canal. Obrigado de coração para todo mundo. Eu sou operador no mercado de commodities de forma profissional desde 2008, mas no mercado de valores desde 2002. A primeira apresentação ao mercado foi em 2002. Lá se vão quase 18 anos. Fiz, inclusive, há poucos dias, uma live com o professor que me apresentou a esse mercado. E eu vivo disso, basicamente, desde 2008. Pago as minhas contas com isso. E eu comecei, como todo mundo, achando que era gênio, porque peguei todo o bull market inicial, tudo que eu comprava subia. E aí, em 2008, em maio de 2008, eu tive a genial ideia de viver de bolsa. Eu larguei tudo para viver de bolsa um mês antes da crise explodir. E aí eu fui... Eu só não fui varrido porque um dia um anjo bateu no meu braço assim e falou chega por hoje. Eu apertei o stop e depois de quatro meses tinha perdido 75% do meu dinheiro. tudo que eu tinha feito na minha vida. Eu já estava com 29, quase 30 anos na época. Eu tenho 41 hoje. E na época, inclusive, eu falei... Eu tinha que aprender a fazer essa bodega, porque assim como você, eu vim de uma origem curiosa. Eu tinha que ser curioso para aprender as coisas. E um dos muitos caminhos que se apresentaram para mim, isso foi já em 2009, final de 2009, um amigo meu que operava petróleo na época, falou, Maurício, vê isso aqui. Eu acho que você vai conseguir ficar rico com isso aqui. E bora lá, né, bicho? Era o que tinha para hoje. Isso em 2009. E aí eu era day trader na época, e eu acabei me tornando um bom day trader em petróleo. E aí o tempo foi passando, a idade foi chegando. Graças a Deus eu consegui ganhar dinheiro nesse mercado. E eu decidi que eu não mais faria day trade, me tornaria operador de longas operações, que levam meses, às vezes anos. E é o meu caso hoje. Eu sou operador de petróleo, eu estou com várias operações abertas no petróleo, na gasolina, gás natural, outras commodities diversas. E esse é o meu retrospecto hoje, na área de commodities especificamente. Também opero tudo. Operações, opero fundos imobiliários do Brasil, no exterior, mas no caso do petróleo, foi o que de fato me propiciou estar aqui hoje. Porque foi operando ele que eu saí do buraco, por assim dizer, Bruno. Bom, inclusive, a gente se conheceu num workshop de commodities, que foi organizado pelo Maurício, com o Richard Itamban, né, amigo nosso. Um abraço com o Richard, não sei se vai ver mais. E lá também eu fui apresentado ao ETF Uso, que agora é o tema da discussão principal aqui dessa live. Maurício, explica pra gente, nas suas palavras aí, o que está acontecendo agora, para que as pessoas entendam melhor. Tá bom, eu vou tomar um pouquinho de tempo que eu tenho que explicar o começo da história, para quando a gente possa enxergar. Para quem não sabe, petróleo é uma commodity, é um ativo básico da economia negociado em Bolsa de Valores. E o petróleo, inclusive, tem uma nomenclatura muito antiga, que é chamado de mãe das commodities. Porque ele é o ativo básico da economia moderna, da civilização moderna, né? Eu estava até revendo os dados aqui. A matriz energética mundial, hoje, 60% vem de petróleo, mais ou menos, ou de seus derivados. E quando você soma isso, carvão mineral, a gente chega perto de 90%. E no início desse mercado, isso retomando lá para o John D. Rockefeller, com a Standard Oil, que hoje é a ExxonMobil, o primeiro tycoon de petróleo, quando o petróleo, de fato, se tornou um ativo, porque até aquele momento ele era um passivo, porque não existia um uso para ele. Ele passou a ser negociado em Bolsa de Valores com entrega física. Ou seja, os produtores emitiam contratos porque eles tinham petróleo a extrair, e refinarias, uma série de outros industriais compravam esses contratos futuros porque eles queriam o petróleo numa programação, é um contrato futuro. Ou seja, o próprio nome diz, é um acordo. O contrato futuro como ativo, ele não existe. Ele é um papel, por assim dizer, onde o emitente, o dono do posto de petróleo, garante a entrega a um comprador de um ativo específico, que é um petróleo, num volume específico, numa data específica. Isso aconteceu, e foi um mercado muito restrito, especialmente até o final dos anos 90. Com a chegada dos mercados eletrônicos, que a gente chama, como a gente conhece hoje, especialmente a partir da segunda metade, dos 2005 para frente, foram criados os algoritmos, que a gente chama de robôs, e chegaram com maior intensidade, que a gente chama dos financistas. São grupos muito grandes, os grandes bancos, os grandes fundos, não ligados a essas commodities, que passaram a viabilizar formas, ou passaram a atuar de forma muito mais relevante, em mercados físicos. Leia-se commodities. O uso que você comprou, é um fundo que foi fundado em 2006. Ou seja, ele já tem quase 14 anos. E é um fundo que até semana passada, tinha algo em torno de 4 bilhões, 5 bilhões de dólares em custódia. Mas por assim dizer, todo mundo aqui deve ter um dia comprado um fundo de ações, ou coisa do tipo. Um fundo de ações, o que ele faz? Ele compra uma série de ações, que por mais que seja um papel, a ação é a mínima fração de uma empresa. Então, ainda que seja um papel, é algo palpável, é um pedaço da Apple, é literalmente mesmo. Os fundos que tentaram simular, ou as commodities, no caso do petróleo, o que eles fazem? Eles adquiriram, ou adquiriram durante muitos anos, contratos futuros de petróleo. Por quê? Porque isso simularia o comportamento do petróleo. Isso nunca foi um problema, de 2006 até agora, isso nunca foi um problema crônico. Houve um problema semelhante em 2009, se eu não me engano, que o uso passou por uma situação negativa, nunca aconteceu na história. Isso é a primeira vez. Mas é isso, passou por um estresse, porque o petróleo veio de uma queda muito importante, depois triplicou de valor de novo. Então é isso. O que aconteceu nesses últimos dias, especialmente nas últimas duas semanas, regulamentarmente, ou seja, dentro dos termos do uso do fundo, ele precisa, quando o contrato futuro vai chegando no seu vencimento, ele precisa rolar esse contrato. Ou seja, ele fecha os contratos que ele está agora e compra os novos contratos. Historicamente, isso nunca foi um problema. Existe uma taxa, que é a taxa de carrego, que a gente chama às vezes, que é a diferença de preço entre o contrato atual e o contrato à frente. Que geralmente ficava na faixa de 2%, 3%, depende muito da volatilidade do período. O que aconteceu nos últimos 20 dias, especialmente na semana passada? O uso tem a obrigação, pelos termos dele, de só poder rolar suas posições nas últimas duas semanas do vencimento. Antes disso, ele simplesmente não pode, ou não podia. Só que qual o problema? Como o petróleo caiu demais, muito mesmo, veio lá de 50 dólares para 19, quando a gente viu. Todo mundo, uma brincadeira, muita gente quis apostar na alta do petróleo. Qual a forma mais direta para quem não tem muita informação ou conhecimento? Vamos comprar o uso. Na última semana, da pior semana do petróleo da história, o uso teve 1 bilhão e 600 milhões de entrada de fluxo. O que o fundo teve que fazer? O uso teve que comprar contratos de maio, que era um contrato que estava acabando. Para você ter uma ideia, na última semana, quando todos os operadores financistas já estavam saindo, o uso teve que comprar contratos e ele chegou a ter 25% de todos os contratos circulantes do mercado, o contrato de maio. O que aconteceu? O uso teve mais porque não podia. Porque não podia, é isso. Que bom, porque senão ia ter sido pior. Tinha sido pior a situação. Aí o que aconteceu ao final da semana, o Bruno, ele teve literalmente que correr. E aí vem a pergunta que ninguém tem a resposta por hora. Ele acabou atrasando um pouco as rolagens, esperando um cenário melhor. Por quê? Existe uma conta no contrato futuro que é o comportamento de contango. O que é isso? O contrato atual, estar com um preço de face menor do que o futuro. Isso é algo normal que sempre acontece quando o mercado tem uma perspectiva de alta no ativo. Ou seja, o petróleo é 20 dólares, os mercados, os grandes fundos, os grandes operadores estavam claramente falando, não, daqui para frente é para cima. Mas isso não existe uma garantia de que vai acontecer ou amanhã ou daqui a um ano. Só existe a perspectiva. Mas tem um detalhe. Nunca na história do petróleo o contango foi tão forte. Eu fiz as simulações na semana passada, na quarta-feira, o contango entre maio e dezembro estava de 20 dólares, que ainda estava na faixa dos 20. Para 36, 80%. Qual o problema nisso? Você tem a foto? Então pronto. Está aqui. Olha lá, isso aí. Pode explicar. Então, o contrato atual, para vocês terem uma ideia, está na faixa de... Deixa eu olhar agora aqui para não falar bobagem. Está na faixa de 14, mas está na faixa de 20, na verdade, porque o de junho já está apanhando por causa disso. Mas o contrato estava na faixa de 20 e o de dezembro agora está em 29. Ou seja, o contrato, oito meses à frente, está custando ou estão prevendo uma alta, está precificado, melhor dizendo, uma alta de 85% do preço do petróleo. Até aí está tudo bem. O mercado claramente gritando. Qual o problema para um fundo? Porque o fundo, diferente da refinaria de petróleo, que quer o petróleo, porque ela vai refinar, ela tem uso para isso. O uso, inclusive, o próprio Domi. Um fundo nunca teve essa intenção. Ele quer simular a cotação para ganhar com isso nas oscilações. O que aconteceu? O uso, como entrou dinheiro demais na última semana e ele não foi desenhado. Aí tem o principal problema. Quando ele foi concebido, ninguém imaginava que o mundo estaria um dia parado, todo mundo preso dentro de casa, os consumos mundiais de tudo parando, lembrando que petróleo está em tudo, está na energia, está no fertilizante da comida que você come, está na roupa que você veste, está no móvel que tem na sua... Ele está em mais de seis mil produtos. Ou seja, ninguém imaginava isso. Segundo, ninguém imaginava que haveria uma briga, e isso é bom lembrar da nossa conversa, dos russos, curiosamente, entrando numa conversa estranhíssima, como a gente conversou lá naqueles dias, numa discussão com a Arábia Saudita, tipo, blefando os Estados Unidos no meio que forçariam o preço do petróleo para níveis ainda menores. Eu, como operador de petróleo, desde 2009, eu jamais imaginei ver o petróleo caindo 30% num dia, que foi o que caiu no dia do anúncio lá da briga da Arábia Saudita. Some-se a tudo isso, um preço muito forte, um contango em níveis históricos. O que aconteceu? No final da semana passada, se o uso quisesse rolar os seus contratos, rolar os seus contratos, ele estaria mudando de um patamar de 3%, 2%, 4% talvez, para um patamar de 25%. Ou seja, no dia, ele teria tomado um prejuízo direto na cota de 25%. E aí vem a pergunta que ninguém sabe responder. Por que que eles atrasaram as rolagens? Porque eles podiam ter feito isso na quinta-feira, na sexta-feira. Lembrando que o uso tinha 150 mil contratos. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver aqui, Bruno. Até agora, agora são 3 da tarde, ainda faltam umas 2 horas de pregão. Já foram movimentados, só no contrato atual, 1 milhão de contratos. Então é algo em torno de, sei lá, 8%, sei lá, 6, 8% da rolagem total. Eles acham, eu não sei, aí vem a pergunta, aí ficou intangível, também não vou ficar aqui pensando nisso. Eles atrasaram demais e na hora que eles precisaram, não só eles, tá? Leia eles, porque todo mundo, os hedge funds que fazem arbitragem de petróleo, cara, todo mundo, sabe? Um monte de gente muito grande, que eu falei, tem muitos corpos que a gente ainda não descobriu, mas que vão aparecer. Eles atrasaram demais. O que é que aconteceu na segunda-feira? Um evento único na história. Todo mundo querendo rolar esses contratos, mas tá bom, tem a ver com a entrega? Tem a ver com a entrega. Mas mais importante do que isso, esses fundos não querem o petróleo. Ponto final, eles não querem. Eles tinham que sair das posições, senão primeiro eles receberiam. Tinham que ir lá pra Cushing, em Oklahoma, receber o contrato futuro é entregue lá. Não vai vir a Amazon, né? Pra ninguém isso. Tem que buscar lá. E eles teriam que receber. Aconteceu um evento que, de novo, eu tô vendo muita gente falar agora que não, isso era possível, cara, na moral. Eu falei com todo mundo que eu conheço do mercado, gente com 30 anos, 40 anos de mercado de commodities. Falei, cara, isso é impossível. O book de ofertas, eu vi, porque eu vi, quando tava 10 dólares, ele foi de 10 pra 1 em questão de 10 minutos. Foi um negócio ridículo. Quando chegou em 1, eu opero pela IB, cara, eu sei que secou e virou pro outro lado. Falei, gente, negativo, eu nunca vi isso da minha vida. E quando negativou, eu fico imaginando a reação dos outros também, né? Porque eu sou pequenininho, eu sou lobinho, né, Bruno? Então, o que aconteceu depois foi isso, foi literalmente uma convulsão no mercado que levou o petróleo pra preços negativos. O que isso significa? Sabe o jogo do mico? Você tá com o mico na mão e o jogo tá acabando e você quer passar o mico pra alguém? O cara do outro lado fala, ah, você quer o mico? Vamos fazer o seguinte, você vai ter que me pagar pra eu receber esse petróleo. Eu vou pegar o contrato, mas eu vou ter que receber pra isso. O que aconteceu nesse momento? Todos os fundos, o uso é somente um deles, o óleo, que é aquele outro que a gente falou também, óleo nem tanto, na verdade, mas o uso principalmente e muitos hedge funds neste momento que estavam arbitrando o petróleo, estão com problemas seríssimos, mas na minha opinião só não surgiram, porque estavam arbitrando contratos longos contra contratos curtos. Imagina um contrato que vai de 20 pra menos 40. O que que é um contrato curto? que você tá comprado aconteceu com o seu patrimônio? A gente vai saber das próximas semanas, nos próximos meses. Ou seja, o que tá acontecendo agora é uma distorção histórica num ativo que, agora, mas assim, eu gosto de lembrar as pessoas, o petróleo deixou de ter os usos que ele sempre teve a ExxonMobil, a Petrobras, a Total, a qualquer empresa. Quando tudo voltar, quando as pessoas voltarem a circular, as indústrias começarem a produzir, o que que vai acontecer com essas empresas? Nada. Elas vão continuar lá, com dívidas enormes e vão ser salvas. Já estão dizendo que vão ser salvas, das dívidas que estão rolando agora. Mas é isso. O que tá acontecendo agora é uma distorção pontual que ainda tá longe, na minha opinião, de mostrar os seus reais efeitos. Como a gente comentou, na minha opinião, essa situação do petróleo é o primeiro efeito de segunda ordem da crise que a gente tá enxergando. Porque ela não é relacionada à doença, mas ela tem relação direta com os efeitos que essa situação tá trazendo. Bom, até antes de fazer uma outra pergunta, Maurício, pra que as pessoas vejam que não é só no petróleo que tá acontecendo isso. Agora, por exemplo, a gente tem um contrato que vai vencer, que é o de junho, que vence em maio, dia 19, que tá sendo negociado por 13,76 dólares. Ele tá subindo, inclusive, mais de 20% hoje. Isso. Só que, pelo que o Maurício falou, essa questão do contango, se eles fossem rolar esse contrato e pegar o próximo, eles iam vender por 13 e iam ter que pagar 20 dólares e 74 centravos no próximo. Isso. Imagina, né? Olha o tamanho da diferença. E isso, o fundo não tem dinheiro infinito, ele ia começar com o meu dinheiro e uma hora o uso, inclusive, ele pode vir a quebrar se esse tipo de coisa continuasse repetindo. E aí, o Maurício falou da arbitragem, a gente vê uma diferença bem grande naquela foto que eu joguei, vocês podem entrar depois no CMA Grupo, vocês veem o preço dos contratos, mas o contrato de dezembro tá quase em 30 dólares. Então, agora tem trader que tá fazendo o quê? Ele vende o contrato longo e compra o curto pra tentar pegar essa distorção, o preço subindo. E aí, eu tava até curioso, eu fui olhar, né, de manhã, antes de abrir o pregão e vi, olha só os contratos futuros subindo, pô, o mais curto subindo 20 e poucos por cento, o uso agora, né, ele teve que quebrar, a regra dele de comprar o mais curto, que ele ficou grande demais, como o Maurício falou, ele comprou 40% do de junho, comprou 55% do de julho e já comprou 5% do de agosto. E todos estão subindo muito hoje. Tá subindo, o menorzinho tá subindo 10%. Isso. Só que você vai olhar o uso, ele tá caindo 10% agora, né? E aí, eu já até vi por que isso tá acontecendo, mas, Maurício, quiser falar um pouco disso também? É, o que tá acontecendo agora, qual o principal medo? E é por isso que eu falo que a gente vai ter notícias, não acabou a história ainda. O evento que aconteceu na segunda-feira, dos preços irem pro negativo, eu vou te ser muito honesto, eu queria muito que alguém me falasse que previa isso. Pra mim, isso era impossível. se eu me perguntasse no domingo ou na segunda de manhã, eu falava, velho, isso não existe, você tá viajando, né? E até o Fernando Urich fez uma live muito legal com o Tavi, que eles levantaram, teve um cara do Banco Mizurro, que é um banco grande pra caramba, que ele falou a questão de um mês, que era possível, o único cara do mundo que falou isso. Bom, qual o medo agora? Porque você acabou de falar, a rolagem agora tá custando 7 dólares, mas quanto que é 7 dólares de 13? É 60%, né? Ou seja, é um prejuízo previsto de 60% na cota. Lembrando, eu não tô preocupado se o fundo vai falir, talvez ele seja liquidado antes, não sei, pode ser fechado, tem ou nem possibilidades. Mas sabe o principal problema aí? Eu vejo gente afirmando que não pode quebrar. Então vamos fazer um exercício de raciocínio? O que acontece se no dia da rolagem o preço estiver negativo de novo? Não vai ter dinheiro. E o longo? Não vai ter dinheiro pra rolar. É isso. Aí, porque o que acontece, agora que foi a menos 37, vamos fazer um exercício de raciocínio aqui? É impossível ir a menos 100? Não. Não. Não, é impossível. É o que eu falei. Na segunda-feira, eu, cara, tô nesse mercado acompanhando ele desde 2002, operando fortemente desde 2008. O que aconteceu na segunda-feira é um avanço das fronteiras do possível. Sabe? É exatamente isso. Eu não estou falando que vai a menos 100, mas essa possibilidade aconteceu. Quer um exemplo real que surgiu ontem? A Interactive Brokers, que é a minha corretora, né? Ela assumiu, porque ela tem boa ações em bolsa, ela assumiu um prejuízo de 80 milhões de dólares ontem, porque muitos operadores dela tinham opções que não tinham dinheiro pra cobrir, porque quando baixou de zero, o risco da IB não previa preços abaixo. Os clientes dela, da minha corretora, foram obrigados a ter prejuízo acima do patrimônio, porque o risco não era previsto. E a corretora, ela é irresponsável por garantia. Agora ela vai pra cima dos clientes. Mas a pergunta que fica, a IB foi a única que eu vi, pelo menos, que veio a público, lançou uma nota, porque é um fato relevante, porque ela tem ações em bolsa, assumindo o prejuízo. A pergunta que fica é, foi só ela que teve problemas com isso? Mas ninguém teve problema com isso. Eu estou dando um exemplo pontual disso, porque ela é uma corretora. Em última instância, ela não é dona de nada, ela tem que cobrir o prejuízo dos clientes dela. E um fundo, porque tem um detalhe importante, é muito bom lembrar disso, né, Bruno? Diferente de ações, que pra eu comprar uma ação de 100 dólares, eu tenho que ter 100 dólares, o valor integral que eu estou comprando, contratos futuros são negociados por margem. Margem de garantia. No caso do petróleo, só pra você ter uma ideia, na semana passada, estava em torno de 30%. Então, se o contrato valia 25 dólares, você precisava em torno de 8 mil dólares pra operar esse papel. É, né? E quando vai... E quando vai... Não, e a alavancagem prevista era de 1 pra 3. Supondo que ela, né, arredondando a conta. Mas e se for a menos 40? Qual o tamanho da sua alavancagem? Na verdade, a pergunta que fica agora é que ninguém tem uma... Eu estou falando assim, eu estou me admitindo agora coisa que eu não me admitia há 15 dias atrás. Incompetente pra saber de verdade com um grau de segurança correto qual o novo limite do possível. Por quê? O medo desses fundos agora é o seguinte. Esses caras estão rolando agora. O uso está rolando nesse momento. Como você falou, ele tinha 80... Ele tinha só 100% em contratos imediatos. Na terça-feira, segunda-feira, sei lá, ele já abriu a possibilidade de 20% no próximo. Já alterou de novo. Ele está fazendo isso pra quê? Pra fugir da falência. Pra fugir da insolvência. Porque os termos do uso e de todos os outros fundos prevêem que em caso de risco de falência, insolvência ou qualquer coisa, o gestor pode decretar a qualquer momento o fechamento do fundo. E eu estou vendo muita gente agora discutindo e se falir. Eu não estou preocupado se vai falir. Eu, no seu lugar, quem está comprado no uso, deveria estar preocupado se você vai perder 90%. Porque a distância entre 90 e 100 é mínima. E eu estou falando sobre isso porque, de novo, o que está acontecendo agora, eu fico imaginando, sério, lembrando, a crise, elas vêm e vão, mas elas nunca são para todos e na mesma intensidade. porque quem comprou esses contratos do uso de todos esses outros fundos, literalmente, ele ganhou 37 dólares, até 37 dólares para ganhar petróleo. Esses caras vão fazer lucros extraordinários agora. Teve um post, eu acho que eu vi no perfil do Urich, que ele postou que teve um trader que comprou quase na mínima em menos 37 e ontem o barril ele fechou positivo no termo do contrato. Então, esse cara ele pegou toda essa volta e pegou mais lá em cima. Na verdade, ele comprou, ele não sabia que ia ter a entrega física, né? Ele teve que dar um jeito de se livrar daquilo porque é esse o negócio que o Maurício falou, não é só um contrato financeiro, não é uma liquidação financeira, não é dinheiro mudando de mão apenas. É você ir lá em Cuxa, em Oklahoma, que é no meio dos Estados Unidos, não tem um navio para pegar petróleo e você tem que estocar esse negócio. Aí até perguntaram, poxa, mas se o problema é a estocagem, deixa em qualquer canto. Só que é um material poluente, é um material inflamável. Explosivo! Explosivo! E tem uma coisa até engraçada, hoje uma seguidora compartilhou comigo falando, olha essa reportagem, Bruno, que doideira. E era uma reportagem de um site que ele inventa reportagens, não era real. Eu vi. Mas era falando sobre um diretor da escola que falou, vou comprar contratos de petróleo para aumentar o patrimônio da escola e falando que o contrato venceu com ele, né? Ele falou, agora eu tenho que arranjar local para colocar 10 milhões de barris e no ginásio só cabe 200 mil, né? A gente está compartilhando como se fosse de verdade, né? Mas isso nem teria como acontecer porque para chegar no final são apenas algumas pessoas autorizadas. E eu queria saber, você acha que essa queda brusca no preço desses contratos mais curtos? Que dependendo, podem até gerar uma oportunidade porque eles estão muito abaixo do próximo contrato. Mas isso está acontecendo, realmente por falta de espaço de estocagem lá e aí chegou nisso ou foi descontrole de trader, inclusive do fundo, que esperou demais para rolar isso? Foi uma pressão financeira apenas. Eu acho que é um pouco de tudo. Como você falou, lá em Cushing, lembrando, isso é um contrato físico, nos termos do contrato, a entrega física tem um local para ser entregue. É na cidade de Cushing, Oklahoma, que é exatamente no meio dos Estados Unidos. Por quê? Até por questões geográficas mesmo, porque ali tem pipelines, por exemplo, tem oleodutos que podem transportar, tem transporte por ferrovia, por rodovia, até aí está tudo em ordem. E tem tancagens específicas para petróleo. Petróleo é inflamável, é explosivo, você não pode guardar em qualquer lugar. Isso é uma bobagem. Tipo assim, e tem muita gente brincando. Acho que eles vão pegar e colocar nos escritórios do WeWork. Entendeu? Coloca lá. Mas é isso. O que está acontecendo agora, o Bruno? É uma enorme distorção histórica. Por quê? Porque pegou aquilo que a gente fala, não é incomum lembrar de um ditado antigo que é bom nadador que morre afogado. Esses caras que operam, o uso existe desde 2006. E desde 2006, tudo que eles fizeram, tudo que eles faziam é compra contrato atual, rola, e eu ganho minha administração. E acabou. Era isso que eles faziam. E deu super certo. Bem pequenininho. Bem pequena. Tanto que você olha o gráfico do uso histórico, ele vem lá de valores estratosféricos. Porque tem o que a gente chama de time decay, que é o teta negativo, que é a corrosão do valor da cota, tanto por causa da taxa de administração, quanto por essas movimentações de carteira. Até aí tudo bem. O que aconteceu na segunda-feira foi de fato, se tem um evento na história do mercado financeiro que deve ser lido como um cisne negro essa última segunda-feira. Porque é algo absolutamente fora dos parâmetros previsíveis. Que qualquer um, qualquer economista que falar, que eu quero ver a tese do cara falando disso, juro para você, que isso não estava nos parâmetros. Ou seja, o que a gente está vendo agora, Bruno, são as primeiras, somente as primeiras, os primeiros efeitos secundários desse primeiro grande efeito. Por quê? O grande medo agora é exatamente esse. As áreas de risco dos fundos estão trabalhando 24 por 7 agora, tentando imaginar, você tem uma ideia, a CME já está discutindo strikes negativos em opções. É, eu vi isso. Cara, ou seja, olha o nível da conversa. A bolsa de Chicago, a maior bolsa de commodities do mundo, a LASI, que também é uma bolsa parceira deles. Estão discutindo strikes negativos. Isso é lá absolutamente imensável. Ou seja, é igual a conversa de algo muito novo, onde as pessoas estão literalmente correndo nas teorias agora. Porque não existe modelo matemático. E agora, se você me perguntar o que o Maurício acha que está acontecendo, eles estão correndo dos contratos mais imediatos. Eles estão querendo tempo. Só isso. Eles estão comprando tempo, Bruno. vendendo agora o contrato. Por que você fala assim? Eu nem estou olhando mais o contrato de junho, porque não faz sentido ele mais. Ele está volátil, voando. Por quê? Vamos falar do pessoal da arbitragem. Se ele estava comprado no curto e vendido no longo, ele vai vender o curto. Talvez ele não compre o longo, pode ser que ele permaneça. Mas a garantia é, dia 19 de maio, é daqui menos de um mês. Porque qual é o problema? O petróleo é um ativo físico. e ele é um ativo base da economia moderna, da civilização moderna. Quando que, de fato, o petróleo tem chances reais de subir estruturalmente de preço? Estruturalmente. Quando você acha? Tem que voltar a economia a rodar, né? Isso. Tudo parado agora. Tudo parado. E quando vai voltar? Não sabemos, né? Não sabemos. E exatamente esse é o problema. Agora é um ajuste de timing. e como basicamente ninguém sabe, como a gente fala, talvez aquela meia dúzia que é o alto clero que a gente fala, talvez até saibam. Mas no geral não se sabe. A incerteza é absoluta. Então nesse momento a minha opinião, não tenho nenhuma obrigação de ser verdade, é que esses caras estão, esses caras leiam-se gente muito grande, muito grande, tá? Correndo, ganhando tempo. Pra talvez, inclusive muitos deles, retardar um processo de insolvência do fundo ou das suas carteiras, tá bom? É o que eu acho. Por quê? Não haveria motivo pra um novo descasamento, inclusive, e se você me perguntar no uso, especificamente, qual o problema do uso agora? O mesmo. Insegurança. Por que que o uso tá caindo? Estão vendendo o uso, cara. Simples assim. As pessoas estão vendendo o uso. Entendeu? Por quê? O uso, por mais que seja um ativo muito grande, quando a gente olha agora aqui, ontem, pra você ter uma ideia, só o contrato de junho movimentou 2 milhões e 400 mil contratos. O uso não tem 10% disso. Então, se o uso liquidasse toda a carteira dele, não tinha nem tipo 8% do movimento do dia. Ou seja, ele é grande, mas frente ao mercado, ele é muito pequeno. Então, o que acontece? De novo, essa é a minha opinião. Estão vendendo o uso, o uso tá indo ao mercado e vendendo, porque ele vai ser obrigado a encerrar a posição. Não tem jeito, a cota tá saindo. Só que a venda dele não faz cócega no mercado. Cócega. Porque é o que eu falei, como você mesmo comentou. Quando foi lá menos 10, menos 15, eu sou lobinho, aprendi a ficar quieto quando o Moe Amar tá revolto. Mas eu tenho certeza que tem gente muito grande que se movimentou forte na hora ali, não só no contrato de maio, como nos outros contratos. E exatamente o que eles estão fazendo agora. O uso tá vendendo e tem gente comprando. De novo, não é uma recomendação, não é pra comprar uso, nada disso. Mas é muito bom pra deixar de exemplo, eu tô no mercado de commodities há tempo demais, pra saber que o petróleo é muito mais complexo do que a superfície costuma mostrar, porque ele é estruturante. Ele é base de uma série de outras economias globais. Tem um outro ponto também, que até um seguidor mandou depois, eu falei, pode fazer sentido pro uso tá caindo hoje, embora tenha a maior parte dos contratos... Aliás, todos os contratos que eu tenho aqui em tela estão subindo e o mais recente subindo bastante, né? Que é uma posição grande. É que ontem, o uso caiu bastante ontem, chegou a cair mais de 40%, mas fechou com uma queda de 25%. E aí, vou botar uma notícia aqui na tela, não dá pra ler tudo, mas essa notícia tá falando aqui, que o uso, ele fechou com um prêmio sobre o valor que ele tem, dos ativos dele, de 36%. Sim, Porque no final, o raio de pessoas comprando a cota do uso, e aí você teve um fechamento bem acima do valor que ele tem nos contratos. E aí hoje o contrato subiu, só que como ontem o uso já tinha subido, hoje ele tá corrigindo, então ele deve cair pra fechar nessa subida mais ou menos. A questão é que tem muita gente comprando o uso, e eu comprei pra ter uma exposição ao petróleo, ao ativo físico, só que devido a essa questão dos contratos mais recentes, eles estarem caindo muito, o uso agora não dá essa exposição mais. Até porque agora ele também alterou a maneira dele de funcionar, ele tá comprando um contrato mais longo, ele já tem contrato de agosto, deve estar aumentando isso cada vez mais. Então, até me perguntaram ontem, né, Bruno, você vai comprar mais? Eu pensei, porra, não, né? Eu até achava que podia ser algo interessante, mas depois, primeira coisa, depois que o mercado cai 30% na tua cara, assim, ele tá te falando, olha... Toma cuidado. É, toma cuidado, não compra automaticamente, porque vê o que tá acontecendo. Aí fui ver essas mudanças. E além disso, como eu falei, pra eu ganhar agora, se eu não colocar mais dinheiro, tem que subir, tem que rachar de subir 66% aí o uso. Muito difícil de acontecer. Embora no último repique dele tenha subido uns 50% em três dias. Sim. Mas não conto que isso vai acontecer. E a questão é que dinheiro não tem carimbo, né, gente? Então, o uso não me deve nada, né? Eu não tenho que ficar atrás desse ETF falando, meu Deus, tem que recuperar com esse ETF. Vou comprar outra coisa, pô. Se eu quiser me expor ao setor de petróleo, tem um monte de petrolífera aí, só vou evitar as pequenas, né? Porque essas são mais suscetíveis a quebrar. E como o próprio Maurício falou também, você pega, exemplo nacional, Petrobras, mas você pega a Exxon, que ele citou também nos Estados Unidos, você pega um ETF com exposição a variadas... Shopping, XOP lá. Pois é. Essas empresas agora, elas estão passando por dificuldade, mas elas vão sobreviver. Quem vai quebrar são as pequenas. Como sempre. As pequenas quebram, elas ainda ganham mercado com isso, né? Então, no uso agora, mesmo tendo essa pequena posição, eu só estou decidindo se eu vou vender agora ou se eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Eu tenho uma opinião sobre isso, se você quiser. E não é um call, é uma opinião... Será que você está passando em alguma coisa assim? como eu aprendi a... Eu sou igual a você, eu aprendi a mostrar, sabe? Sim, vou mostrar. Eu estou comprado num aqui, está vendo o UCO aí, alavancado? Porque eu apostava mal. Olha lá, olha que beleza. Olha o tamanho do prejuízo. Menos 94. Mas a incompensação, mas é que eu falo, como a exposição é bem feita, dá uma olhada a outros aqui embaixo, gás natural, 120, 100, 200, 115, porque eu sou um operador de opções, basicamente, eu não gosto por ETF. Porque eu prefiro em mercados... Mas qual o problema? Quando eu fui entrar, a volatilidade tinha explodido. Quando o petróleo caiu 30%, para operações, corrupções, já não servia. Era muito caro, para mim era inviável. Mas tudo bem. E outra, eu estava com 100, cara, tudo bem, eu não vou morrer. Mas agora, de novo, pessoal, nada do que eu disser aqui é call, tá? O que você tem que fazer a conta, por exemplo? Agora assim, qual o problema da rolagem custando? Quando você comprou o uso, o petróleo estava num preço. Quando o petróleo voltar para aquele preço, você não voltará. Ponto final. Porque essa grana de rolagem já está perdida, já foi. Já custou para você. Então, quando ele voltar para o mesmo preço, você não voltará. Por causa disso. Esse prejuízo da rolagem é direto na cota. Acabou. Esse dinheiro evaporou. Como você falou, não tem carimbo, foi embora, está com outra pessoa agora. Agora, como a gente comentou, é muito bom lembrar, eu gosto de me manter em fundamentos. O petróleo perdeu qualquer um dos seus fundamentos? Não. Não. Ponto final, cara. A green economy está chegando, mas a fusão nuclear não foi inventada. Nós estamos no mesmo mundo que estávamos há dois meses, então está tudo em ordem. O que você deve olhar agora, Bruno, a dica que eu dou para você é o seguinte. se, e somente se, você tiver novas posições, seja na empresa, seja onde for, encara-as, Maurício comentando a opinião pessoal, como posições separadas, ainda que no mesmo ativo. Por quê? Para que você não altere o gerenciamento da nova posição frente a uma situação muito ruim da antiga. Porque isso acaba por alterar a forma do seu julgamento de onde os preços estão indo. Só isso. se vai ser no uso, se você não vai entrar e, cara, posições diferentes, com momentos diferentes, na minha opinião, não tem que ser traduzidas como posição única. Por quê? É que nem filho. Brincadeira? É que nem filho. Se eu juntar todo mundo no carro e falar, ali está todos os meus filhos e não achar que eles são separados, eu trato as minhas posições separadas por isso. Porque quando eu vou gerenciar cada uma delas, elas têm tratativas de gerenciamento, formas de encarar diferentes. Essa é uma opinião, deixando claro, não quero influir na forma que você gerencia. Ela faz muito sentido. Tem duas histórias que eu gosto, sempre que eu posso ser pego nessa falácia do preço médio, vamos botar, não faz preço médio, caiu, compra mais que uma hora sobe e você sai no zero a zero e sai no lucro. Eu lembro de duas histórias. Uma é uma piada, é uma anedota, mas ela é bem ilustrativa, que é aquela do cara que vai num banheiro de rodoviário, banheiro todo sujo, e ele deixa cinco reais querendo a privada. A privada toda cagada, né? O cara não vai meter a mão na merda por cinco reais. Então, o que ele faz? Ele joga cinquenta em cima, porque por cinquenta e cinco ele mete a mão na merda. Isso, isso. Então, tem muita gente que gosta de fazer isso, mas eu acho que isso é um caminho ótimo para perder dinheiro, né? Não gosta de fazer. E uma outra, é uma história do Banco Garantia, na época que o pessoal da Ambev tinha o banco, né? Antes de ter a Ambev, e aí eu não lembro se era o Marcel Teles, eu não lembro quem que estava lá, mas o Marcel Teles é um dos sócios do Jorge Paulo Lema, e eles tinham uns operadores. Inclusive, acho que era um cara que era operador de petróleo, estava operando com Petrobras, não sei se era um contrato, mas o cara estava tomando na cabeça sem parar, sem parar, sem parar. Aí o Marcel Teles falou para ele, ó, faz o seguinte, vende, vende agora. Como assim vender agora? Não, vai voltar. Não, vende, vende agora. Aí ele foi lá, o cara vender, ele falou, vai tomar um ar e depois você volta aqui. O cara vendeu, foi tomar um ar, voltou, e aí? Se você quiser, agora compra e volta para a posição dele. Eu comprar aquele negócio está doido, né? Agora que eu já vendi, deixa embora que vai cair mais. Então, depois que o cara vendeu, ele admitiu para si mesmo que ia cair mais. O que eu vou fazer? Então, como eu falei, estou esperando, mas não vou aumentar a posição, não vou aumentar a posição, vamos ver o que vai acontecer aqui. E, felizmente, é uma posição pequena. Então, foi isso que eu até falei com uma pessoa ontem. Se você perde 100% no máximo, eu não quero perder 100%, sairei antes, né? Na hora que eu tomar a decisão. Sim, sim, sim. Mas se você perde 100% de 1% da sua carteira, você perdeu 1%. Então, se a posição for pequena, você perde pouca coisa. O negócio é se a posição for muito grande e se ela for pequena, você começar a transformar em uma posição grande e aí você se machuque de fato. Esse conceito do preço médio que a gente está comentando, se você tratasse duas posições juntas como uma sócia feita do famoso preço médio. Lembrando que matematicamente não tem nenhum erro, está tudo em ordem, é uma média, está tudo certo. Eu falo isso, Bruno, porque eu venho de um caminho mais duro que eu não tive... Eu falo que as pessoas hoje em dia são muito privilegiadas de terem caras como você, o Richard e tantos outros que estão aí dispostos a ensinar, porque quando a gente começou lá atrás, isso não existia. E eu, quando eu comecei mesmo, cara, não tinha ninguém. Eu digo o seguinte, uma das coisas que eu aprendi é que erro não vem para ser aliviado. Aquela operação que eu te mostrei ali, eu vou fazer um preço médio para aliviar a minha dor de cabeça de que eu cometi um erro. Explica para o pessoal o que é o UCO. O UCO é um ETF alavancado do petróleo, porque eu achava que o fundo era ali mesmo. Eu entrei com um cenzinho lá, eu lembro quanto era que eu paguei, acho que foi seis dólares, não sei quanto foi. Depois eu olho ali. Não importa. E eu entrei nele porque ele teria um efeito similar à operação corrupções. Erro meu, não era para ter feito. O erro é pessoal e está assumido. Agora o Maurício tem duas opções. Eu vou sair do mercado por causa disso? Claro que não. Minha profissão é essa e está tudo bem. Eu continuo, como o Bruno bem falou, eu tenho que continuar vivo. Vivo, líquido, no sentido de com dinheiro. Isso não pode me machucar e não pode machucar aqui. E eu sou da opinião que as piores operações que eu fiz na minha vida foram aquelas que eu me tratei como criança. Porque quando eu faço essa história do preço médio para dar uma aliviada, ah, não, meu preço era, por exemplo, que se fosse sete dólares. Se eu comprar agora, sei lá, inclusive tem minha implique, mas tem 80 centavos. O que isso aliviou de fato no meu? Zero? Então é isso que eu faço. Eu tenho um cuidado de não aliviar. Operação errada é operação errada e pronto. Agora eu vou gerenciar ela. Eu vou sair? Eu vou realizar prejuízo? O que eu vou fazer? Mas eu vou analisar ela. Agora outra. Supondo agora, de novo, é só uma suposição. Novo ponto interessante que eu julguei, que é interessante. Na ExxonMobil, por exemplo. Chon, vou comprar ela. Acabou. É uma outra operação. Ah, eu vou comprar no UCO de novo. Ah, não, porque agora meu preço médio caiu. Não, aquela operação continua errada. Continua errada. Então é só isso, Bruno. A dica que eu dou é só essa. Se pode ajudar em algo as pessoas, é erro é feito para ser assumido, internalizado, criado um plano de ação para quê? Cometer um erro melhor da próxima vez. Cometam erros melhores. É isso que vai manter você aqui pelos próximos 20 anos. É isso que me mantém aqui, pelo menos nos últimos 12 anos, 13 anos. Beleza. Inclusive, eu vou aproveitar um comentário do Maurício. Quando eu falei aqui de preço médio, é nesse caso específico. Se uma empresa que eu gosto, ela cair de preço e não perder os fundamentos, eu vou e compro mais. Outra coisa é você comprar um ETF que está exposto a contratos que estão vencendo daqui a pouco. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, por isso, essa diferenciação, tá, gente? E tem uma outra coisa interessante. Eu achei que ia falar no começo da live, mas eu lembrei agora que eu não falei. mostrando como o efeito do lockdown gerou esse cisne negro no petróleo, vamos chamar assim. Embora, você falou que teve um cara que previu isso aí, né? Previu. Eu vou te mandar depois. Então, eu quero ver essa live, porque teve um cara que previu. Mas eu vi o Urich falando ontem que na França, acho que foi na França, tem fazendeiros que produzem leite, que eles estão vendendo mil litros de leite, que eram vendidos por centenas de euros, para quem fabricava queijo, por um euro. Por quê? Porque é mais ou menos, dá para a gente comparar com o petróleo. Porque tem petróleo, poço, você não consegue parar de produzir. Vai ficar lá, vai ficar produzindo. Então, não dá simplesmente para parar. Fechar a torneirinha, né? É, não dá. E vaca leiteira é igual, porque depois de tanto tempo, né? O homem selecionando aquelas vacas que davam mais leite, hoje você pega uma vaca e você não ordenha ela naquele dia, não bota a parte mecânica para ordenhar, a vaca fica doente, ela pode morrer. Então, eles continuam tirando leite, só que o setor de queijo está parado, então estão jogando leite fora. E aí fica essa distorção, né? De mil litros de leite sendo vendidos por um euro, porque não tem ninguém comprando. Então, é a mesma coisa que está acontecendo agora. Aliás, a mesma não, mas dá para fazer um paralelo. Um paralelo. Agora, no petróleo, né? Para a gente ver que situação curiosa. E sobre essa questão do petróleo? Agora, saindo da parte do uso, né? Aproveitando a sua expertise no tema, Maurício. A gente já vê que estão precificando o petróleo mais alto para o final do ano. Então, devem estar pensando que o lockdown vai ser encerrado. Sim. O que você acha disso? Eu acho que é assim, o mercado, gosto de falar muito isso, o mercado nunca é determinístico, ele é sempre probabilístico, né? O mercado não trabalha com certezas matemáticas, isso não existe. Existem probabilidades. E, portanto, quando o petróleo vem de 45, 50 dólares para 20, esse preço do petróleo, quando a gente deflaciona, a gente volta para os níveis do final da Segunda Guerra Mundial, se você deflaciona, né? Ou seja, são níveis historicamente baixos. Obviamente, a probabilidade, os níveis de probabilidade vão ser alterados. Quando chega a 20 dólares, o mercado passa a prever, portanto, que a probabilidade de uma queda ainda mais íngreme, lembrando que os fundamentos permanecem, que os zumbis não estão na rua, o Walking Dead não se confirmou, pelo menos por hora, então a economia tende a acontecer e voltar para a situação normal. E o mercado, obviamente, como a distorção agora é uma distorção histórica, é normal que as previsões à frente também tenham um desnível histórico, só que, no caso, para cima, né? Porque, por exemplo, quando em alguns momentos há cenários claros de guerra por chegar, existe o cenário inverso. O petróleo, por exemplo, entra em backwardation, contratos longos, mais baratos, porque se prevê que haverá, por exemplo, no caso de um conflito de grande porte, queda no consumo. Estou dando um exemplo pontual, mas pode ser qualquer outro. A minha opinião, eu moro em Curitiba, né? A distância climática de Curitiba. Curitiba já levantou a quarentena para o comércio. Tem que usar a máscara e tudo mais, ou seja, Florianópolis levantou hoje, o meu amigo está reabrindo uma creperia dele lá hoje. Os sinais, inclusive os dados históricos, quando a gente cancela a China, né? Que não dá para usar ela como dado, mas quando você vai para a Espanha, por exemplo, para a Itália, os dados, por hora, indicam uma regressão que tende a se repetir nos outros lugares. Então, o que o mercado está fazendo agora é sinalizando que há, sim, com os dados que nós temos em mãos agora, que o lockdown deve durar menos do que se previa. Portanto, há uma perspectiva de alta. E que é um dado relevante? Sabe como é que está a situação do contrato futuro do ouro para frente? Tal que a gente chama de, o dado é, a palavra é errada, mas é uma curva flat. Ou seja, o ouro, se você pega o contrato de agora e o de dezembro, está basicamente igual. Se houvesse a perspectiva de uma piora da economia, piora de fato, né? A coisa não tivesse parado por aqui, o que estaria acontecendo agora com o contrato do ouro para dezembro? Em tese, de novo, nós estamos agora no Twilight Zone. Estaria subindo. Então, de novo, quando a gente... Lembrando, nenhum desses dados deve ser analisado pontualmente ou isoladamente. Mas quando a gente junta os pontos, eu tendo a dizer que eu concordo com a análise de que o lockdown será levantado, pelo menos em partes ou gradualmente, daqui para dezembro. E se isso acontecer, o consumo de petróleo que caiu, estima-se, em 36 milhões de barris diários, é um número estimado, porque é um número fácil de se levantar, tende a ser elevado de novo. Agora, a pergunta que fica é quando e quanto vai aumentar, né? Curioso que você falou sobre o ouro, né? Porque o ouro está subindo bastante, já teve recuperação em V, inclusive. E até hoje me perguntaram, porque teve essa questão dos contratos futuros do uso, né? Perguntaram, e no IAU? Tem a chance disso acontecer também? Só que não, porque é um ETF que ele tem a custódia realmente. Física. Então, não tem como isso... Lógico que há outros riscos, né? Isso. Tem que ser vistoriado, porque vai que eles estão inflacionando as cotas. Isso. Tem confisco, tem confisco. Pode acontecer que já aconteceu. Tem esse tipo de risco, mas não teria esse risco do contrato futuro que está acontecendo agora e está colocando o uso aí numa sinuca de bico. Inclusive, não sei se você leu, Maurício, mas sobre o petróleo era mais ou menos isso, sobre a commodity, falando também sobre os corpos boiando. Até agora que eu vi, né? Deve ter mais. Mas teve a Whitting Petróleo, que quebrou tem um tempinho já. ontem. Quebrou aquele ETN Oil, né? Oil. Na verdade... Que é uma piada. Uma piada. Isso, é isso. Não quebrou. Não quebrou. Mas você falou de outros corpos boiando. Então, o que você está enxergando nesse cenário? E só recomendando um livro, para quem quiser ver, teve um cara que falava dessa crise aqui lá atrás, eu li em 2015. O nome é a grande esquerda. Do James Rickards. Ele falava sobre essa questão de que o setor de shale gas, ele não era sustentável. Que bastava vir alguma coisa assim que quebraria o setor. Porque ele surgiu por conta dos juros baixos, né? Eles não são muito lucrativos. São de um barril muito caro. Então, sobre esse cenário, você acha mesmo que a gente pode ter efeitos de segunda ordem vindo dessa quebradeira? De novo, aí é baseado na minha opinião. Tem muitos alunos meus, inclusive, do curso aqui, que estão mandando. A gente falou, inclusive, curiosamente, na terça-feira, teve uma aula que estava prevista sobre ETFs de petróleo, de commodities. Qual a lheu de ser o mesmo dia do evento? Ó, por que que eu digo que tem corpos boiando? O óleo, que é o tal do ETN. Cara, o ETN é uma nota. É um título de dívida. O fundo não tem... O fundo não. O banco, que é o Barclays, né? Não precisava, inclusive, ter nada na mão dele de ativos ligados ao petróleo. Inclusive, se ele falisse, o cara tinha ido pro saco junto com o banco, que é ligado ao risco bancário. O que que eu digo é o seguinte, ó. Quando o petróleo chegou perto dos 20 dólares, essa é a minha opinião, essa história da arbitragem que a gente falou, comprar o curto e vender o longo. Cara, petróleo a 20 dólares eu nunca tinha visto, tá? Nessa faixa. Acho que, o que eu falei, a gente remonta a crise do... O valor nominal, a gente remonta pra crise do petróleo nos anos 70, né? Ou seja, quando chegou nessa faixa de preço, o que que eu acho que muito hedge fund, principalmente, fez? comprou o curto e vendeu o longo. Só que o problema... Tá tomando. Então, eu acho que tem coisa pra aparecer. Porque essa ida de 20 pra qualquer coisa... E outra, essa rolagem que aconteceu agora, essa outra que vai acontecer... De novo, o que eu acho que tem chance de aliviar é se a gente tiver uma alteração claríssima, estrutural, na situação do petróleo nos próximos 20 dias. que altere esse contango pra algo muito menor. Porque se ele se mantiver nesse patamar que ele tá agora, rapaz, eu tô achando que o bicho vai ficar feio. Por quê? Qual o problema? Esses fundos, eles têm outros ativos. O que aconteceu com o ouro quando o petróleo caiu forte? Você lembra? Agora? Agora, agora. Aquela queda inicial tudo caiu, mas depois o ouro começou a subir. Isso, mas nos dias o ouro caiu também. Por quê? Os caras que precisaram cobrir as suas posições tiveram que começar a vender coisas pra dinheiro, pra cobrir a posição. Então, existe uma corrida por liquidez. O problema é que naquela vez o petróleo tinha vindo de 40 do topo lá pra 20. O que vai acontecer de novo se o petróleo vier de... Agora eu vou pro Twilight Zone junto com todo mundo agora. Se o petróleo for de 20, de novo, pra menos 20. O risco agora, pra mim, é um risco sistêmico ou potência. Não vou dizer... Não quero levantar uma bandeira também de fim dos tempos, mas, de fato, agora o problema pra mim é o risco sistêmico desses fundos terem que vender tudo pra zerar suas posições. Porque, de novo, esse evento agora foi um evento não conhecido, mas daqui pra daqui 20 dias, as bolsas vão correr atrás disso e, provavelmente, terão procedimentos internos que poderão penalizar fortemente esses fundos antes disso acontecer. Entendeu? Não, tem uma... Sempre que eu vejo uma variação muito brusca, assim, eu fico pensando, né? Tem um pessoal que faz um ganho grande com opções nessas horas. Você também gosta de comprar opções. O Roxo fez muito dinheiro com opções agora nas variações do mercado. Só que esse cara pra ganhar dinheiro com opção é porque alguém tá vendendo aquela opção pra ele, né? Tá comprando aquela put e, geralmente, é o banco dando liquidez nesses papéis. Você imagina o banco que ele tá vendendo opções pra ganhar um pouquinho, né? Assumindo um risco desse tamanho. E aí, o mercado cai 30% de uma vez e esse cara que achava que nunca que ele assumia aquela obrigação, ele vai lá e vai ter que vender de algum lugar pra comprar os papéis. Afinal, ele foi exercido. Então, esse tipo de risco pode acontecer. E toda grande variação tem alguém que vai perder, né? Então, por conta disso que a gente pode ter os corpos boiando e fica um cenário realmente ruim. Maurício, a gente vai acabar em cinco minutos, cara. Tem algum recado final pra passar aí? Primeiro recado. Essa é a conversa toda aqui. Não é pra deixar ninguém alarmado. Nada disso. A economia tá aqui, vai voltar. Tô comentando sobre esses corpos boiando porque, historicamente, na crise de 2008 foi assim. Na crise de 2001, alguns efeitos de segunda ordem só são sentidos às vezes meses, talvez anos depois, porque esses caras conseguem ir repartando o efeito até pra dar uma aliviada. Então, assim, é só um comentário. Mas mais importante, o que essa situação do petróleo traz agora é uma... Pra mim, especialmente, que eu já sou operador, faz tempo disso. Operador, não. Eu brinco aqui com o meu dinheiro, forma de falar, né? Eu não sou esses caras gigantes, não. Mas eu falo sobre isso que é assim, me traz um senso de humildade mesmo. Sabe, Bruno? Cara, o mercado tá aqui pra... Você falou, inclusive, isso ontem. Você pode permanecer ilíquido por muito mais... O que é? O mercado pode permanecer... Pode permanecer... Insano, né? Por mais que você pode ficar líquido. Isso. Então, pra mim, eu posso agora recair, como muita gente tá fazendo, na discussão semântica. Ah, mas o fundo vai quebrar. Ah, qual que foi o cara que mais ganhou, que mais perdeu? O que eu sei, do ponto de vista do meu dinheiro é que eu tenho a obrigação com o meu filho, com a minha esposa, com o Maurício, de daqui 20 anos, que é uma outra pessoa que eu nem conheço ainda, né? Ele depende muito das minhas ações hoje pra que eu chegue daqui 20 anos bem. Então, o que eu quero dizer pras pessoas é isso. Lidar com o seu dinheiro exige uma postura profissional. Ainda que não seja a sua profissão, o que o Bruno fala claramente com vocês todo dia aqui, é isso. Ser cuidadoso. E se você não sabe com o que você tá lidando, assuma pra si a responsabilidade de ir aprender. E se ainda assim você quiser fazer, porque isso que aconteceu por exemplo aqui, mesmo aqueles como eu e tantos outros gigantes, muito maiores do que eu, não era previsto. Isso não estava nos livros. Isso não estava nos registros. Ainda assim, eu operando petróleo, operando gasolina, não quebrei, nem longe, mas assim, porque eu sabia o tamanho da minha exposição. Eu sei exatamente onde eu posso pisar, porque eu jamais posso entrar numa exposição longa que coloque meu menino em risco. E a mim, e a minha família, e a minha situação. Ou seja, pessoal, mercado de valores não é um bicho de sete cabeças. Eu nasci em São Bernardo, eu era pra ter virado gerente da Volks, mas eu resolvi seguir um outro caminho. Mas eu quero dizer isso pra vocês, se eu conseguir sair de São Bernardo e hoje estar aqui em Curitiba vivendo disso, graças a Deus, há muitos anos e pagando as minhas contas, é porque eu fui curioso e cuidadoso ao mesmo tempo. Porque tirando isso, meus alunos agora estão aprendendo isso agora, neste momento. Que, cara, a exposição é tudo que importa. Conhecimento é importante, mas no final das contas, se você tiver a melhor das ferramentas na mão e você não tiver isso aqui bem colocado, bem treinado, a melhor oportunidade do século, ainda assim, eu vou devagar. Eu vou devagar porque eu tenho que fazer isso amanhã, depois e depois. É tudo que importa. Porque no fim das contas, Brunão, eu falo porque eu tenho isso hoje, um senso de responsabilidade com as pessoas. Tem muita gente falando coisas demais e colocando as pessoas em situação muito perigosa. Não façam isso. Esse mercado é uma corrida, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, pode devagar, um passo depois do outro. Tá bom? É isso, Brunão. Obrigado, cara. Eu que agradeço a presença, Maurício. Faço o coro com as palavras do Maurício. Pequenas posições, porque se você cometer um grande erro, ainda é um erro pequeno nesse tipo de terreno onde você não conhece as coisas, ele está aprendendo e aí você não vai perder muito. Maurício, obrigado pelo seu tempo aí, desejo sucesso nas operações e vamos ver se esse contato curto entra aí em Backwardation para ver se diminui um pouco para sair um pouquinho melhor. Isso aí. Não estou entrando com mais, vamos ver o que vai acontecer. Cara, obrigado. Live vai ficar salvo, pessoal, vou fechar aqui agora. Sigam o Maurício no perfil dele. Grande abraço. Muito obrigado. Abração, pessoal. Obrigado.